Manda alguém de longe, o pregador de longe E o Senhor ali honrou a minha oração Mandou um missionário, um civilino Aleluia, fazia tempo que ele não tinha chegado nesse lugar Aleluia, o Senhor lhe traz de longe Aleluia, para saber que Deus é Deus Vai colocar a missionária para pregar E ali quando eu olhei, eu digo Jesus, estou andando de longe, glória a Deus Ele está glorificado e exaltado, é o nome de Jesus Alguém muito agente quer derrubar o muro, aleluia Mas Jesus, ele manda te dizer, aleluia Deixa tão somente alguém levantar Aleluia, Deus, vai derrubar o muro Porque o Senhor, ele vai levantar o muro do jeito que ele É grande, Deus Alguém não quer nem você passar em quem está rindo da vitória Ele quer tão somente dizer, aleluia Uma coisa da parte de Deus O que Deus te prometeu Ele é que ele vai cumprir Aleluia Aleluia, tu não vai morrer quando a promessa de Deus Não se cumprir Eu estou de posse de vitória Que domingo agora fez oito dia Domingo amanhã fez oito dia E eu disse assim, Senhor Eu não vou para a presida onde o pastor está mandando Eu vou onde tu está mandando Vá na casa da sua tia E lá você vai pregar a palavra E ela vai ser salva para Jesus Quando eu cheguei lá Minha tia gosta de De padecício Pade não sei o que Não sei o que lá E dali eu levei o irmão Daniel Ela assim, ele pregou, falou E ali ela não deu muito ouvido A voz de Daniel Que Daniel estava sendo usado pelo Espírito Santo Aquele menino é daquele jeito Mas Deus usa Aleluia E ali eu preguei na passagem a ela E fiquei em pé Nunca tinha pregado para a minha tia E nesse dia preguei para ela Me levantei Abri, abri Em cima da minha bolsa Comecei a pregar E disse assim Tu é escolhida Tu é escolhida Tu é escolhida Tu é escolhida É por isso que alguém quer derrubar um guru Não vai nascer E não quer ver tudo de pé Eu quero tão somente dizer Que aquele que estiver pensando Amar-lá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vem o que Davi escreveu a mão de Deus é um salvo salvo 71, versículo 7 os que um é de engano não fica dentro da minha casa os que proferem mentira também fica glória é verdade